Bom dia, pessoal! Chegamos, hein? Chegamos com mais uma Hyundai Santa Fé. Olha a qualidade desse final. Pessoal, Central Multimídia finalizado com sucesso, tá? Lançamento, tá? Essa é a nova quadricola do momento que nós estamos trabalhando, a NIMUS N500, essa versão nova. Algumas diferenças, gente, essa outra. Principal, processador antes era 1.3, agora nós temos processador de 1.8 GHz. Memória RAM, antes era 2 GB de memória DDR2, normal, agora é 2 GB de memória DDR4, tá? Aqui é por causa da internet. Nós vamos mostrar o layout dela de apresentação, ó. Mudou também a sua skin, a launch principal ali de funcionamento, né? A skin, além de você ter a possibilidade de eu trocar a interface dela, ela tem várias interfaces interessantes aqui. Modelo de interface, ó. Eu acho essa aí mais legal, a gente estamos utilizando essa, mas eu tenho essas interfaces aqui, ó, que você pode utilizar. Tá? Essa é bem legal também, é só clicar nela e dar um ativar ali que ele muda, por exemplo, aqui, ó. Aí eu venho e faço isso, ó. E vai carregar. Isso não tinha na outra, a gente tinha só os temas de fundo que mudavam. Mas olha que bacana que ficou esse cara aí, né? Então, vamos voltar lá de novo, ele muda, quando muda a interface, ele acaba mudando, alterando o fundo, né? De visualização. Agora, deixa eu ver se eu lembro qual que é aquela que a gente gosta, que é essa aqui, ó. Porque essa aqui eu acho bem interessante, fica os ícones principais temas ali na tela principal, ó. Ele vai carregar, ó. Então, é fácil de chamar o rádio. Eu posso apagar aqui, ó. Esse cara, o vídeo aqui. Eu já chamei os vídeos, mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu clico aqui, ó. E dou uma apagar e posso trazer qualquer ícone. Segura aqui, eu posso trazer, por exemplo, pra cá o Spotify, ó. Eu seguro um pouquinho, apagou. Vou deixar o YouTube que já estava, ó. Eu personalizo ali da melhor forma possível, os melhores ícones, pra ficar no dia a dia, mais fácil e prático ali, ó. Tá? Aqui, como eu alterei a interface, ele acabou mudando pra mim o fundo que eu já tinha mudado, que é o papel parede aqui também, que é bem interessante. Agora, você pode carregar o papel parede diferente do layout ali do fundo, da Lauch, né? Olha que legal isso aqui. Então, ficou muito legal, né? Melhorou muito. Novo sistema de SIP de FM, eles melhoraram também bastante. Agora, um novo modelo. Outra coisa que mudou foi o sistema de processamento de áudio dela, que antes não tinha esse DSP. Vamos pôr um videozinho aqui, que fica mais fácil, ó. Aí, se eu venho no menu, se você venho aqui, ó. Você tem um sistema de áudio DSP, também que não tinha na outra versão. Isso é bem interessante aqui, o som melhorou bastante com esse cara aqui, tá? Tem mais algumas outras regulagens aí que eu nem altero. Eu altero só mais o localizador. Ficou muito prático, fácil. Ela flui muito bem, porque ela é um processador de 1.8. Por exemplo, nós temos a Octa-Core nosso, processador de 1.6. Essa aqui é o processador Quadricore de 1.8. É um belíssimo processador aí que eles inseriram nesse produtinho novo aqui, ó. Mantém os comandos de som do volante. Aqui é uma Hyundai Santa Fé, né? Acho que em 2012, alguma coisa assim. Outra coisa interessante foi a tela. A tela agora tem uma resolução de 1920x1280. Então, se eu ver se é isso mesmo, se eu não tenho nada, que eu nem peguei ainda... É... 1.280x720 de resolução. Mudaram a tela também, ficou simplesmente sensacional. Produtinho show de bola. Então, Quadricore de excelentíssima qualidade esse brinquedinho aí. Isso aí. Vocês vão ver muitas publicações desse produto do Recorrer aí do ano no nosso canal do YouTube. A todos uma ótima manhã. Fiquem com Deus. Hoje é quinta-feira. Forte abraço a todos. Me chamo Newton por esse vídeo é só. Forte abraço. Fui! Forte abraço.